O planeta nesta imagem tem 10 vezes o tamanho de Júpiter, um dos maiores já descobertos no universo. Mas esta não é a única coisa incrível na descoberta. O planeta, denominado B Centauri b, a 325 anos-luz da Terra, orbita B Centauri, também conhecido como HIP 71865. O sistema tem pelo menos 6 vezes a massa do Sol, de longe o mais massivo em torno do qual a existência de um planeta foi confirmada. Na verdade, até agora, nenhum planeta havia sido localizado ao redor de uma estrela com mais de 3 vezes a massa do Sol. É que a maioria das estrelas massivas é muito quente, e este sistema não é exceção, com sua estrela principal classificada como do tipo B, que é 3 vezes mais quente que o Sol. Devido a esta temperatura intensa, ela emite grandes quantidades de radiação ultravioleta e de raio-x. Acreditava-se que a grande massa e o calor desse tipo de estrela deveriam impedir a formação de planetas, fazendo com que o material circundante evaporasse mais rapidamente. A nova descoberta mostra que os planetas podem, de fato, se formar em um sistema estelar severo. O planeta em B Centauri é um mundo estranho, em um ambiente completamente diferente do que vivemos aqui na Terra e em nosso sistema solar. Explica o coautor Gayatri Vishwanath, da Universidade de Estocolmo. Outra situação extrema também foi descoberta. O planeta está orbitando o sistema estelar a 100 vezes a distância que Júpiter está do Sol, uma das órbitas mais largas já descobertas. Essa grande distância do par de estrela central pode ser a chave para a sobrevivência do planeta. Encontrar um planeta ao redor de B Centauri foi muito emocionante, pois muda completamente a imagem sobre estrelas massivas como hospedeiras de planetas, explica Marcos Johnson, astrônomo da Universidade de Estocolmo e principal autor do novo estudo publicado hoje na Nature. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.